Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Estamos hoje aqui para estudar a Palavra de Deus, aprender das Escrituras Sagradas. Estamos aqui reunidos. A igreja é o povo que se reúne para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler o versículo da Bíblia com todos vocês nesta tarde. Vamos ler a Bíblia, ficar em pé, vamos ler o versículo da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 119. Livro de Salmos, capítulo 119. E o versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 1. Diz assim. Aqui diz a Palavra de Deus que felizes são todas as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. e a Palavra de Deus. Espero que nós possamos ser felizes guardando os mandamentos e a Palavra de Deus. Vamos fazer um momento de oração, orando a Deus e pedindo pela grande misericórdia dEle para com nossas vidas. Vamos fazer uma oração, orando em nome de Jesus ao Pai Celestial. Querido Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos a Ti, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Jesus. Nesse estudo bíblico, meu Deus e Pai, nesse estudo bíblico, meu Deus e meu Pai, que estamos agora, nessa tarde, Jesus. Estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Jesus. Jesus Cristo amado, Pai, perdoando, Jesus, todos os meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas, meu Deus querido. Muito obrigado, Senhor Jesus de Nazaré, por esse momento que estamos aqui, Senhor Jesus, reunido em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E a Tua Palavra diz, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Jesus diz, onde tiver dois ou três reunido em meu nome, aí eu estou no meio deles. Senhor Jesus, estamos reunidos aqui, em Teu nome, Senhor Jesus, para cultuar o Teu nome, para adorar o Teu nome e para estudar a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo, todos os espíritos da estrela, todos os demônios que tentam contra a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que saia, que seja arrependido nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu peço também a sabedoria, a inteligência para convosco. Deus querido, abre nossa mente, abre nosso entendimento para entender a Tua Santa Palavra. Senhor Jesus, tenha misericórdia em nossas vidas. Conceda, meu Deus e meu Pai, o grande livramento e a grande vitória para a Tua glória, para o Tua louvor. Senhor Jesus, ensina a nós, Jesus, porque é o Senhor que ensina a nós. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Graças a Deus que o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui para estudar a Bíblia Sagrada. Queridos amigos e amigas, irmãs e irmãs, nós temos um privilégio da parte de Deus em abrir a Bíblia e glorificar a Deus pela Sagrada Escritura. Nós vamos estudar hoje sobre diversos temas que é de suma importância os cristãos, os servos de Deus e as servas de Deus, os discípulos e as discípulas do Senhor Jesus Cristo. Aprendermos. Temos que estudar a Bíblia Sagrada. A Escritura, ela foi escrita para o nosso ensino. Vamos ler em Livro de Romanos, Carta de Paulo, Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Está escrito assim. Porque tudo o que é Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo o que está escrito na Bíblia serve para dar-nos exemplo e nos ensinar, ensinar nós como devemos andar no caminho de Deus, pela Sagrada Escritura. A Bíblia, ela serve para nos ensinar. Segundo o Atimóteo, capítulo 3, versículo 16, esse que está escrito, vamos ler. Segundo o Atimóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é proveitosa para nos ensinar, para que nós possamos praticar boas obras e ser perfeito diante do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, através do Senhor Jesus Cristo. Nós, como cristãos, servos de Deus, temos que aprender cada dia e saber o que o Senhor quer para cada uma de nossas vidas, e o que é que o Senhor requer de mim e de vocês, através da própria Escritura. Pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, devemos ler e estudar a Bíblia. Evangelho de João, o capítulo 5, nos ratifica isto. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 39. Está escrito assim, Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Cristo está aqui enfatizando o examinar das Escrituras. O que é examinar? Examinar é pesquisar, aprofundar-se, saber. Por exemplo, algum de nós, quando adoecermos, ou o que acontece, estamos com a doença, nós vamos ao médico. E lá o médico vai fazer um exame de nossa vida. Ele vai perguntar como está a sua vida, como você está, e assim por diante. Assim é um exame. Assim também examinamos a Bíblia. Vamos examinar a Bíblia para saber como está a nossa vida. Porque a Bíblia, ela serve de um espelho, para mostrar aonde estamos errando, ou se estamos errados, ou se vamos errar. A Bíblia nos dá este rumo. Livro de Tiago, Epístolo de Tiago, capítulo 1, versículo 23. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Pode ler, irmão Ezequiel. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Então, aqui está dizendo que devemos não só ser ouvintes, mas devemos ser cumpridor. Aqui diz que fala de um espelho. Então, a Bíblia, quando nós olhamos para a Escritura, nos dá a entender que ela é uma palavra que traz edificação para nossas vidas, força e graça para nossas vidas. Mas devemos não só ouvir, não ser só ouvinte da Escritura, mas ser também praticante, praticador. Porque é semelhante, a Bíblia diz, claramente, no livro de Lucas, capítulo 6, o livro de Lucas, o capítulo 6, e o versículo 47 ao 49. Pode ler, irmão Ezequiel, por favor. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu o colímpeto, a corrente, naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína, daquela casa. Então, vemos aí a semelhança de duas construções, de duas casas. A casa, a vida, que fala da casa, fala da vida da pessoa. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a de Jesus Cristo, e praticam, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre o alicerce, sobre a rocha. E aqui diz que bateu o vento, veio a tempestade, mas a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. São as pessoas que praticam, são aquelas casas que estão edificadas sobre a rocha. A sua vida está edificada sobre a rocha. Qual é o vento? O que é o vento? O que é a tempestade? É a luta do dia a dia. Tem pessoas que são cristãos só nos momentos bons da vida. Mas quando chega o problema, chega a luta, a tribulação, a pessoa desiste de ser cristão. Então não é praticante da palavra de Deus. A Bíblia diz, que aqui claramente diz, que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele tem uma casa, ele parece um cristão. Mas na hora do problema difícil, quando vier o vento, a tempestade, ele cai. Por quê? Ele sai, porque a casa dele está edificada sobre a areia. E cai, a Bíblia diz que a queda é muito grande. É, a queda é muito grande. Então o que quer dizer isso? Pela palavra de Deus. Devemos aprender pela Escritura Sagrada, que devemos estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus e examinar a Escritura. Porque hoje em dia, nós estamos vivendo num país democrático, graças a Deus. Mas esse país que estamos vivendo, o Brasil, é um país que tem muitas denominações. A religião tem aumentado no país Brasil. Será que isso seria bom? Em alguma parte sim, mas em outra não. Porque muitos estão dizendo ser cristão, mas na realidade não são cristão. São cristãos piratas, cristãos falsos. Não são verdadeiros. Se nós somos cristãos, devemos ser verdadeiros. Porque se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. E se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Nem todos aqueles que se diz que é crente, é cristão, é cristão realmente. Nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos uma árvore, Jesus disse, pela atitude, pelo fruto. Livro de Mateus, o capítulo 7. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 7. E o versículo 20. Pode ler, irmãos, aqui, a favor. Então, pelo fruto, nós conhecemos se o cristão é verdadeiro ou um cristão falso. Se o cristão é verdadeiro, ele está praticando a escritura. Ele acredita no que está na Bíblia. Por isso que eu sempre falo essa frase. Quem acredita, pratica. Quem acredita na Bíblia, ele pratica a escritura. Ele não leva apenas de aparência e de dizer, eu sou crente. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Se não demonstra a paz na vida dele, pelas suas atitudes. Então, nós, como estamos aqui nesta tarde, temos que cada dia aprender a ser um cristão verdadeiro e ser um cristão que permanece na Palavra de Deus. Praticando-a, estudando-a e lendo-a, cada dia. A melhor leitura da Bíblia é aquela que você pratica. O melhor estudo bíblico é aquele que você pratica. Estamos aqui no estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui para aprender e depois colocar em prática. Para que nós não vejamos nossa casa, nossa vida ficar na ruína. Vou tratar agora de alguns assuntos muito importantes para todos nós que estamos aqui. Para nós conhecer. Porque o perigo está aí fora. Se nós não conhecer o perigo das falsas doutrinas, das heresias, nós vamos encaixar nessas heresias e vamos ser contaminados pelas falsas doutrinas. A Bíblia diz que nos últimos dias, alguns iam abandonar a fé. Diz na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Se a Bíblia está dizendo, é porque está se cumprindo hoje também. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Achou aí, irmão? É a primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 4, versículo 1. Achou? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos diz que alguns, nos últimos dias, iam abandonar a fé. Iam apostatar da fé. Isso não é a realidade que vemos hoje. Muitos não querem seguir a verdadeira palavra de Deus e seguem o seu próprio eu, o seu próprio pensamento. E não seguem o que diz a palavra de Deus. Encontrou? Encontrou. Pode ler, irmão. Eu? É. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E eles darão atenção espíritos enganadores. Ensinamento que vem de demônios. Então, hoje, muitos têm abandonado a fé. Porque eles são espíritos enganadores. E muitos têm dado ouvido a ensinamento que não vem da Bíblia, da palavra de Deus, mas vem de ensinamento de demônios. Se a Bíblia está dizendo que nos últimos dias aconteceu isso, estão vivendo nos últimos dias. Existe muito ensinamento que vem de demônio e não vem de Deus. Eu vou citar um dos ensinamentos que vem do diabo, que vem dos demônios e não vem de Deus. Um dos ensinamentos é dizer que depois que uma pessoa morre, a pessoa passa a reencarnar, seja como um ser humano ou seja como um animal. Isso é o ensinamento de Satanás, o ensinamento do demônio. Não existe na Bíblia a reencarnação, no sentido de dizer que pessoas, quando morrem, entram em outro corpo. Existe o Espiritismo de Allan Kardec. Ele diz, na linha dos kardecistas e outras linhas, é muito vasto o Espiritismo, sobre a reencarnação, diz que quando uma pessoa morre, ele passa a ser outra pessoa. Ou seja, você, segundo o Espiritismo, você já faz uma pessoa na outra. Agora você está nessa reencarnação e você é outra pessoa. Então, isso é um ensinamento que vem de demônio. A Bíblia fala de ressurreição, ele não fala de reencarnação. Jesus morreu e ele não reencarnou. Ele fez, foi ressuscitar. Jesus ressuscitou dos mortos e não reencarnou outra pessoa. A Bíblia fala de ressurreição e não de reencarnação, como o Espiritismo a pregoa. Livro de Mateus, o capítulo... Livro de Mateus, capítulo 27, o 28, capítulo 28. E o versículo 6. O anjo diz, perto do sepulcro vazio do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 6, diz assim, E ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vinde o lugar onde o Senhor jazia. Então, vemos aqui, que Jesus tinha ressuscitado, não reencarnado. Então, na Bíblia, não tem esse negócio de dizer que a pessoa vai reencarnar. reencarnar. Porque, quando uma pessoa morre, ele não volta mais aqui nessa terra. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, de acordo com a Bíblia Sagrada. Passou disto, ou diminuiu disto, é um ensinamento que vem de demônio, que está causando muita postazia em muitas pessoas aqui no Brasil. Segundo as pesquisas, o Brasil país, o país Brasil, ele é o país que tem mais adepto do Espiritismo. Tem mais adepto do Espiritismo. Então, a doutrina espírita deve ser combatida, porque é uma doutrina antibíblica, que é contra a fé da palavra de Deus. É um ensinamento, o ensinamento do Espiritismo, é um ensinamento que vem do diabo, que vem do centro do abismo do inferno. E tem levado muitas pessoas a apostatarem da sua fé. Cumprindo assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz que nos últimos dias, muitos recebem o ensinamento de demônios. A Bíblia diz claramente, vamos ver aqui, pela Escritura Sagrada, no Livro de Salmos. Livro de Salmos. O capítulo 78, versículo 39. Vai falar que aquele que morre não volta mais aqui. Livro de Salmos, capítulo 78, versículo 39. Capítulo 78, capítulo 78, versículo 39. Diz assim, Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Então nós somos seres humanos, nós somos como um vento que passa e não volta. Morremos e não voltamos. Aqui está claro, combatendo a doutrina espírita que vem, é o ensinamento do demônio. E aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que nós somos como um vento que passa e não volta mais. Não volta. Está vendo aqui? Está claro, pela palavra de Deus. Vamos agora para o livro de Salmos. Livro de Salmos, o capítulo 19, capítulo 19, capítulo 19, vamos ler o livro de Jó, melhor exemplo, Jó, capítulo 19, e o versículo 26 e 27. Pode ler, irmãos, aqui. E depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Veroei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso, os meus rins se consomem dentro de mim. Então vemos aqui claramente que ainda que Jó morresse, Jó está dizendo que ele aí veria a Deus e não outras pessoas, mas ele mesmo. Ou seja, nós não somos reencarnação de outras pessoas. Você é você mesmo. É? Você é você mesmo. Não tem como você ver a Deus em outra pessoa. Você é você mesmo. Então aqui está claro. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto ou o juízo? Depois disto o quê? Depois da morte. Segue-se o juízo. Vem o juízo. E aqui está dizendo que não morre 20, 10, 20 vezes não. Morre só uma vez depois da morte. Vem o juízo. Então aqui está desmascarado, está derribado a falsa doutrina do Espiritismo sobre a reencarnação. Pela palavra de Deus. E que esse ensinamento que fala da reencarnação não vem no ensinamento de Deus, mas sendo demônio. Existe outro ensinamento que não vem de Deus. Que está aí no país. O ensinamento antibíblico. O ensinamento que causa confusão na mente de muitas pessoas é dizer que o inferno é a sua futura. Existe um grupo religioso que são conduzidos por espíritos imundos que andam de porta em porta pregando um evangelho distorcido, outro tipo de Jesus e outro tipo de espírito que anda com eles. Eles dizem que o inferno não existe. Eles dizem que o inferno é a sepultura. Morreu, acabou tudo. Isso é uma mentira de Satanás. O inferno existe. Eu vou provar dentro da Bíblia para vocês que estão aqui no estudo bíblico. Vamos ler na Bíblia Sagrada. Livro de Mateus capítulo 5 e o versículo 29. Já no primeiro livro do Novo Testamento já começa a falar. Pode ler, irmãos, aqui. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, falou aqui do inferno. Será que falou da sepultura? Falou do inferno. Agora, vamos para outra passagem. Livro de Marcos capítulo 9. E o versículo 42 ao 47. Diz assim, E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mão de atafona e os fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e irem para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. No versículo 43 aqui, está claro. que existe um inferno que tem fogo e que o fogo nunca se apaga. Está na Bíblia. Alguém de vós aí já viu uma sepultura pegando fogo eternamente? Vamos continuar então. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar escorso na vida do que tendo dois pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Então está mostrando claramente aqui que o inferno não tem fogo, é um fogo que nunca se apaga e onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Se aqui está falando o reino de Deus que é o céu e depois fala do inferno, será que existe salsano e existe o inferno? Quando se fala do céu, no contexto aqui está falando também do inferno. Tem o reino de Deus e o reino das trevas que é o inferno aqui nessa parte aqui lançado no fogo do inferno. Imagine se você trocar essa palavra aqui e colocar no lugar de inferno e colocar a sepultura. Não dá certo. Vamos fazer um pouco desse exercício. Vamos lá. Vamos trocar o nome inferno pela palavra sepultura para ver se dá certo. E se o teu olho te escandalizar, te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que ter dois olhos serem lançados no fogo da sepultura. Dá certo? Dá errado? Não dá certo? Vamos fazer esse exercício em outra passagem aqui. Livro de Mateus capítulo 10 versículo 28. Mateus capítulo 10 versículo 28. Diz assim, E não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temer antes de aquele que...